A atividade parlamentar desta semana na Assembleia Legislativa inicia na manhã desta terça-feira, 18 de outubro, com a realização da reunião da Comissão de Constituição e Justiça a partir das 10 da manhã. À uma da tarde acontece a primeira reunião da CPI do aborto, que será de forma sigilosa, já que o assunto corre em segredo de justiça. A sessão ordinária está prevista para as duas da tarde. Para finalizar a terça-feira, os deputados-membros da Comissão de Turismo e Meio Ambiente se reúnem às cinco da tarde. Já na quarta-feira, às nove da manhã, será realizada a reunião da Comissão de Saúde. Os parlamentares da Comissão de Finanças e Tributação iniciam os trabalhos às dez e meia da manhã e, à uma da tarde, ocorre o encontro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas. A sessão ordinária tem seu começo previsto para as duas da tarde. Por fim, no dia 20 de outubro, quinta-feira, os deputados se reúnem para a sessão ordinária em plenário às nove da manhã.